Fala aí galera gamer, tudo beleza? O Ortinari aqui pra mais um vídeo e continuar nossa jornada aqui em Fallout 4. Como vocês podem ver eu tô aqui no mar reluzente. Vamos dar uma olhadinha na missão que vamos fazer agora. O nível molecular. Vocês viram aí que eu já analisei o chip. Infelizmente não teve outro jeito. Estava fazendo uma missão, tinha de falar com a 10 da ferrovia. E ela que praticamente, vamos dizer, quebra a criptografia. Não ela, o Tom. Mas pro Tom quebrar a criptografia precisa falar com a 10. E como eu tinha de entregar uma missão pra ela, e ela não tava aceitando essa missão sem eu entregar o item, Esqueci o nome, deixa eu ver. Ah, não fala mais, que legal. Ah, o chip do caçador. Sem entregar o chip do caçador ela não tava deixando. Então vou fazer o seguinte, eu vou deixando agora dois vídeos. O momento que a gente pegou essa missão, E o momento que foi descriptografado esse chip aí. Fiquem aí com o vídeo, galera. Tchau, tchau. Eu peguei um corzer. É o que diz o relatório. É difícil acreditar. Eu estou todo por um corzer menos no mundo, mas a sabedoria convencional é que você corra de eles, em vez de engajar eles. Então, por que você matou ele? Esse chip na sua cabeça parece tão brilhante. Eu não poderia ajudar. Você tem um de seus chips intacto? Segue-me, agora. Decodir um corzer é uma operação muito delicada. Um milhão de coisas podem passar, o menos de que é perder os dados. Infelizmente, nós temos o cara correto para o trabalho. Ei, Dad! Você precisa algo? Tom, nós temos um corzer. Uou, de verdade? Oh, cara! Há anos atrás! Você pegou o jackpot com isso. Passa o chip. Vamos ver o que está nisso. Hum... E agora, hein, galera? E agora? Que complicado, hein? O que conseguiremos? O que conseguiremos? Esses chips têm mais do que apenas códigos sobre eles. Tudo de como é construído para o que é construído, nos diz algo sobre o nosso inimigo. Um detalhe pequeno pode significar a diferença entre a vida e a morte. Para nossos agentes e os senhores que estamos tentando salvar. Agora, entrega-nos e vamos para a morte. Não sei. Não sei se eu quero fazer isso agora. Quando você está pronto, deixe-nos saber. A informação sobre aquele chip pode salvar muitas vidas. Desdemona. Prontos para entregar aquele chip, agente? Vamos ver se podemos pegar aquele código que você precisa e ajudar a organização ao mesmo tempo. Será que eu não vou conseguir prosseguir com essa quest enquanto eu não entregar o chip para ela? Caramba, hein? E agora, hein, galera? Entrego para ela. Se fosse para entregar para outra pessoa, se eu tivesse uma escolha para entregar em vez para ela, para a Irmandade do Aço. Complicado, hein, galera? Deixa eu dar uma olhada aqui em uma coisa. De todos os grupos, o que eu menos confio é na ferrovia, galera. Não confio neles mesmo. Vamos fazer o seguinte, vamos entregar. Desdemona. Prontos para enviar aquele chip, agente? Vamos ver se podemos pegar aquele código que você precisa e... de nível molecular, analisa o chip de caçador. Na missão caça caçador, se vocês não assistiram o vídeo, o link está aqui agora. Bom, eu aconselho vocês a assistirem esse vídeo aí. Mas é... Ah, ferrovia pode ser o único grupo que pode me ajudar a decodificar o chip de caçador para se levar até eles. É, bom... Vai ficar uma parte do vídeo de nível molecular aqui, mas eu vou cortar e vou inserir no vídeo também. Mas essa missão não tem nada a ver com essa que a gente está fazendo agora, que eu esconderijo o Randolph-2. Vou fazer só para... Vou fazer só para... Tem que entregar aqui. Queria apenas entregar essa missão do Randolph e ir para ela. Aqui você vai. Ok, Tom, faça isso acontecer. Ok, pequena corça chip. Vamos ter o analisador de circuito tomar um golpe em você. Cuidado aí, Tom. Estamos lá. O chip acessado. Apenas espero que o analógico conecte-se um pouco. Desdemona. Dê Tom. Oh, cara. Não, 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 não. Pegue-se. Lembre-se. Aqui ele vem. Tom. Algorithms de encripto. Ok. Ok, ainda estamos correndo. Eu espero que eles possam ir. Oh, cara. Eles têm mais decimais para o último Lifer. Isso vai ser... Vamos lá, bebê. Veja-me aquele patrão. Onde está? Espera. Eles estão usando a mesma função logaritmica que o Generator. Oh, cara. Nós temos sorte. Eu tenho você, seu Instituto Bastard. Eu tenho você! Isso é isso. Vamos lá, Tom. Rápido aí. Tem que entregar outra missão. Veja-me aquela base de circuito. Vamos lá. Vamos lá. Nós temos o código. Ha, ha, ha. Deixa eu montar isso para o Holotape para você. Boa trabalho, Tom. Sim, mas não sei se a sorte vai pegar a próxima vez. E, agente, espero que isso te ajude com tanto quanto você nos ajudou. Boa trabalho. Bom, galera. Como vocês viram aí, o Tom conseguiu quebrar o código aí do chip. Vamos trazer o chip agora para o Virgil para ele ver o que que tem aí. Antes, vamos mostrar um local aí para vocês verem onde que fica. Caverna rochosa. Fica bem no final do mapa mesmo, galera. Então, para uma comparação, ó. Nós temos o santuário aqui. Bem no topo, à esquerda. Ele fica bem na parte inferior, à esquerda. Você pode ver que fica até fora meio do mapa. Vamos falar aí com o Virgil aí. Para quem não se lembra, o Virgil é o cientista que fugiu do Instituto. Vamos falar com ele. Não sei se eu te veria de novo. Você conseguiu conseguir o que você precisa. Eu tenho o código. Eu acho que eu não deveria ser surpreendido. Você conseguiu sair do Kellogg, depois de tudo. Não tem muito de uma luta para levar um corso. Como você conseguiu conseguir decodá-lo? E agora, hein? Amigos ou ferrovia? Vamos falar ferrovia. A ferrovia me ajudou. Oh, Deus. Esses coques. Eu esperava que eles estariam muito ocupados tentando liberar máquinas de vendas ou liberar terminais de computadoras. Ou... Desculpe. Eles apenas têm... algo de uma reputação. Você não é o único que está ocupado. Eu fiz o melhor que eu pudesse. De memória e coisas que eu já ouviu durante os anos. Acabou com algumas esquemática para você. Não foi fácil. Essas mãos são ridículas. fina motor skills have gone to shit. Here's the symbol explanation. You need to build a device that will hijack the signal the Institute uses to teleport coursers and send you instead. dead. You know the craziest part of the design? That classical music station. That's the carrier signal for the relay. All the data's on harmonic frequencies. You've been hearing it all along. I want to be clear that this isn't my area of expertise. I was bioscience not engineering or advanced systems or anything. What is biotechnology? Bioscience? Advanced systems? Divisions within the Institute. Specialized groups working on various projects. It'll make sense later. But if you can build this device and make use of that code, you should be able to override the signal from the Institute's relay. Can you? I mean, can you build it? You have people that can help. This is a lot for one person. Even you. This device. This will get me into the Institute? Yes. If built correctly. And please, get it right. You have to make it in there for both of us. And don't forget our agreement. I've helped you as best I can. If you make it in there, you find that serum. It's my only hope for being. Oh. You find it. Now go on. Take these and get to work. You do whatever it takes. Call on whoever you know to help you. like I just said. Whatever it seems like. Come on. That's right. Come on. The Minutes there. Yes. There? Yes, it was optional. Mas vamos tentar, vamos falar com os três. Vamos ver aqui como que ficou. Bom, vamos falar primeiro com o Preston. Ah, que legal. Eu não posso usar o teleporte daqui. Então vamos sair. Sai da frente. Vamos lá falar com o Preston, então, lá em Covenant. Vamos falar com o Preston, então, galera. Será que ele não vai falar comigo enquanto... Sempre que eu venho aqui, tem alguém tentando atacar, galera. Que brincadeira. Beleza, eu nem vou pegar o loot. Só um comentário. Vocês perceberam que tá bem barulhento. Tô gravando o horário que eu costumo gravar, só que hoje tá bem movimentado por aqui, galera. Parece que ele está crescendo bem. Preston, levanta aí. Quero falar contigo. O que você precisa, general? É complicado. O que você precisa saber é que tem uma máquina que pode me levar dentro do Instituto. O Instituto? Por que no mundo você quer se mexer com eles? Parece que eles não sabiam. Até parece que ele não sabia. Até mesmo para eles. Nós vamos darmos qualquer ajuda que possamos. Não se preocupe com isso. Agora, assumindo que você poderia construir esta coisa, o que exatamente faz? Teletransporte. O Instituto usa teleportação para entrar e sair. Essa máquina pode cair o seu signo e me enviar em vez. Teleportação? Por real? Uau. Isso explicaria muito sobre como o Instituto consegue operar. Se alguém puder fazer heads e dizer com esses planos, seria Sturgis. Eu ainda não encontrei nada que ele não pudesse construir ou fixar. Ah, só podia falar com um. Puts, galera. Eu achei que poderia falar com todos. Que sacanagem. Eu achei que eu poderia consultar todos antes. Bom, vamos lá falar com o Sturgis, então. Vamos lá falar com o Sturgis. O engraçado, galera, é só um comentário aí. O Sturgis, eu coloquei ele para cuidar daquela barraquinha ali de arma. Porém, ele quase não fica lá. O que é? O meu velho me ensinou que o duct tape poderia fixar qualquer coisa. Eu não acho que ele estava falando sobre boletos. O Preston pensou que você poderia poder descobrir esses planos para mim. Claro que. Vamos ver o que você tem. Vamos construir isso? Vamos ver se você puder construir isso? Uau, que desculpa. Parece que... Encryptados de RF transmissões. Ok, então isso se torna por... O que do diabo? Teleportação. Isso é uma coisa bem louca. Você certeza que é real? Consegue construir? Eu recebi isso de alguém que deveria saber o que ele está falando. Você pode construir isso ou não? Bem, sim. Sim, eu acho que sim. De qualquer forma, os alunos nunca pensam sobre os braços e boletos de realmente fazer algo funcionar. Mas, ah, parece que está tudo aqui. Sim, eu vou precisar de algum tempo para estudar isso. A mãozinha é muito difícil de entender. Mas, ah, ele começou com o que ele chama de plataforma de refletor estabilizado. Ah, ele vai precisar de alguns metais muito altos de graça. Mas, basicamente, não é tão diferente do que a linha de um avião de um avião. Ou algo assim. Você pode me dar uma lista de o que eu preciso para construir essa plataforma? Sim, claro. Aqui está a lista de o que você precisa para a primeira parte. Eu tenho certeza que temos tudo isso em Sanctuary. Se você quiser construir isso lá. Por que você trabalha com isso? Eu vou ficar ocupando de saber como realmente construir o resto dessa coisa. Lembre-se, eu já posso ver que isso vai levar uma quantidade louca de juízo. Como se você tivesse um reator de nuclear livre disponível, nós provavelmente poderíamos usar ele. E ele vai ser grande. Então, encontre um bom lugar de abertura com muita força disponível. Beleza, vamos dar uma olhada aqui no objetivo agora, galera. Construa a plataforma refletora. Vamos aqui a oficina. Aqui, plataforma refletora. Usa alumínio, circuito eletrônico e aço. Vamos fazer o seguinte. Vamos construir esse troço um pouco mais para cá. Aqui. O que mais? Fale com o Sturgis. Vamos lá falar com ele. Opa. Sturgis. Como está indo? Você encontrou um bom lugar para construir seu intercântico de sinal? Você descobriu o resto dos esquemáticos de Virgil? Eu acho que sim. O melhor que eu posso dizer até que nós realmente tentamos colocar isso juntos. Aqui tem uma lista de três coisas que podem ser mais difícil de encontrar. Eu acho que eu vou poder pegar tudo mais que nós vamos precisar. Eu vou te encontrar no site de construção e ver se nós realmente podemos fazer isso funcionar. Beleza. Vamos ver agora. Construiu o console. Construiu a antena. E o emissor de raio. Beleza. Depois eu vou dar uma olhada aqui. Ele é opcional ali. Não é bom e sabe como funciona, né? Eu vou dar uma olhada aqui para você. Há quatro partes principais para essa coisa. Um, um console control para inputar o código e processar o sinal. Um, o que ele chama de rilhado. Isso é o que interceta o sinal de teleporter. Um, um emissor de rilhado moleculário. Um emissor de rilhado. É bem técnico aqui, mas, uh, parece que isso é o que traduzir o seu material para energia para transmissão. Há quatro partes. A plataforma de reflexão estabilizada. Que você já construiu. Isso é o que concentra e reflete o rilhado moleculário. Uma coisa a ter em mente enquanto você está construindo isso. Tudo precisa ser ligado juntos, para que todos os pedidos possam falar com um outro. Eu vejo você no site de construção. Boa sorte. Beleza. Bom, vamos só dar uma olhadinha no objetivo opcional, que eu não consegui ler, galera. Vasculhe complexo de telecomunicações em busca de um módulo de sensor. Bom, vamos só dar uma olhada aqui. No mapa. Construir o console. Nós temos um objetivo aqui, é isso. Quadrinhos, hubris. O que será que está aqui? Vou só dar uma olhada aqui se eu tenho alguma outra coisa ativada, alguma outra missão. Não. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos lá para o quadrinho hubris, então. O povo está tudo reunido ali, hein? Tudo no boteco? Ah, não. Estão no bar. Vai ter uma no boteco ali, ó. Vamos lá para o quadrinho, então, galera. Ok, vamos entrar aí. Bom, galera, eu já explorei esse local aqui. Tem muita coisa interessante aqui. Vou estar deixando o link, que vai aparecer agora, da exploração que eu fiz aqui. Na verdade, nem foi exploração. Foi pacificando o local. Você não me vê na limpeza da comunidade. O link deve estar aparecendo aí agora para vocês verem. E agora, vou estar deixando também um link de uma missão que eu consegui graças a um item que eu peguei aqui. Estes fúdios noxios são bem revolteiros. Estou sentindo um pouco nistálgico? Bom, galera, tem que... Não entendi o que tem aqui. Aqui. Mas vamos pesquisar. Vamos... Ah, está lá em cima. Deixa eu achar o local que sobe. Está aqui. Opa! Opa! Vamos continuar subindo. Vamos direto para o nosso objetivo. Não vai se esconder, não. Vamos ver se a gente consegue matar esses dois pedidos só. Um foi. O outro foi também. Eu estou recarregando à toa. Eu esqueci que eu trocar. Caiu, perando. Ah, ele vai entrar atrás do Odense. Valeu, Odense. Você só está me atrapalhando. Ah, caiu. Não tem problema, não. Depois eu volto lá e pego o item. Vamos abrir essa porta aqui. Eu imagino que está aqui. Sim. E tirar do áudio. Vamos entrar aqui, galera. Não, não vou te falar, hein. Cartucho, cartucho. Módulo de sensor. Beleza. Bom, galera, eu já explorei essa área aqui, então eu não vou explorar novamente. Se vocês quiserem, eu já deixei o link aí para vocês verem todos os itens que eu peguei aqui. Eu aconselho muito vocês virem aqui e explorar essa área, galera. Tem muita coisa legal, muita coisa útil. Ok. Vamos dar um teleporte lá para Sanctuary e falar com o Sturgis. Acho que é Sturgis ou Sturgis. Não lembro. Beleza, vamos lá, terminar de construir esse negócio. Eu esqueci, eu tenho que ir na oficina. Olha o paladino quicando ali. Vamos lá. Bom, tem que ser próximo. Então vamos colocar esse aqui. Esse outro aqui. E esse outro. Aí, acho que fica assim, né? Beleza. Acho que ficou bacana. Será que tem que anexar um fio aqui? Anexar um fio aqui. Bom, aqui, pelo visto, não tem que anexar fio. Vamos só confirmar. Bom, isso daqui precisa de 20 de energia. Isso daqui, 2. E esse daqui, mais 5. A gente precisa de 27 de energia. Nós temos tudo em lugar. Vamos ter que enxergar tudo para a mesma grida de poder. Ok, pode deixar. Ah, vamos ver se consigo. É. De vez em quando, buga. Eu não consigo abrir a oficina. Eu seguro aqui o touchpad para abrir, mas não abro. Vamos voltar lá para... Abrir a oficina novamente, galera. Colocar energia agora, nesse local. Esse aqui gera 10. Eu posso construir 5. Esse gera 5. Posso construir 79. Então, eu precisaria construir... Um 27, né? Então, eu gostaria de construir um 6 dele. Ou... Apenas 3 desse. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu gostaria de construir mais para cá. Esse aqui mais para cá. Vamos construir só 5. Espera lá, vamos construir mais um. Vamos ligar eles. E daqui, eu ligo na antena. Isso, já deu energia. Até ficou bonito. Vamos falar com o Sturges agora. Oi, Sturges. Você precisa de ajuda com aquele... Ah... Signal Interceptor? O console de comando. Como vamos construir a console de controle? Vamos precisar de algo para traduzir... ... sua informação biológica e biológica... ... para a transmissão. O antigo hospital parece o melhor. Sim, Bet. Qualquer coisa que eu posso te ajudar com? Não sei como vamos construir esse... ... relé. Nós devemos poder escravar o que precisamos... ... de equipamento de comunicação. Rádio, estacionais, radar, esse tipo de coisa. Precisa de ajuda com qualquer coisa? Vamos encontrar partes para o emissor de beam. Vamos precisar de uma base de circuito militares. Veja as bases de armazenamento pré-war. Algumas outras perguntas? Não agora. Beleza. E agora? Será que tem que subir? Vamos só salvar, galera. E o intercepto para tudo dar certo. Vamos dar uma olhada para o objetivo aqui. Opa. Antena de retransmissão. Faltou construir um item ainda, galera. Faltou um item. Espera lá. Não dá para ver o nome. Opa. Consegui. Antena de retransmissão. Ué, eu já construí. Será que ela tem que ficar lá em cima? Ou ela tem que ficar aqui? Estranho. Vamos ver de novo aqui. Vamos ver de novo aqui. Construir uma antena de retransmissão. Vamos ver aqui em especial se tem mais alguma coisa. montanha de retransmissão. Vamos ver aqui em cima. 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 Não, provavelmente não é. Vamos construir uma outra. Vamos ver se por aqui... Vamos ver aqui em cima. Tudo isso não está em lugar. Vamos ver que está faltando energia agora, galera. Vamos construir mais um gerador. Conectar ele. Pronto. Agora vamos falar com o Stratis. Ei, Sturges. Sturges. Vamos testar? Ah, vamos lá, galera. Vamos fazer isso. Você está seguro? Ok. Sua parte é simples. Só passe na plataforma. Eu vou começar a escanar para um signo de Instituto para se conectar. Então, eu o tiro e vamos ver o que acontece. Talvez você esteja preparado. Ah, eu queria colocar em terceira pessoa, mas não tem como mudar. Ok, mantenha bem, eu não quero nenhuma corrupção dos seres moleculares. Ah, e, por favor, eu pensava que isso fosse uma oportunidade de descobrir o que pudermos sobre o Instituto e o que eles estão indo. Isso, esse holotapê é tudo feito com um programa que vai escanear a sua rede e downloadar qualquer coisa que eles encontram. Uh oh, ah, sim, nós melhoramos. Não se preocupe com essa tuba que se torne. É, ah, só lá para decorar, ok? Scaneando para o Instituto. Trabalhando o RF, e... Acabou! Segura para o seu botão! próxima missão. Deixa eu só dar uma olhada aqui, uma coisa. É, trabalho interno. Deixa eu... Caramba, hein? Eu acho que eu vou ter que continuar as missões, galera, mas isso vai ser em outro vídeo. Nossa missão aqui já completou. Não sei, por enquanto eu não vou sair do instituto, tô com medo de não conseguir voltar. Então eu vou continuar fazendo as missões aqui dentro, mas em outro vídeo. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se gostou do vídeo aí, deixe seu joinha e se não é inscrito, se inscreva aí no canal, galera. Valeu, falou!